Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar te amar não dá mais No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva ou temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar pra barrar com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem a tarde toda vivendo por viver Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou doceiro mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Tá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço a Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou doceiro mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar De me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor E assim eu vou atrás de um novo amor